V. Exª teve nas mãos uma oportunidade extraordinária de ser o presidente da instituição, de ser presidente de um poder e V. Exª a pequena esse poder ao colocar a proporcionalidade abaixo, única e exclusivamente para atender os entendimentos que eventualmente foram feitos na sua campanha eleitoral. V. Exª também protagoniza uma grande contradição, pois disse no início dessa sessão que não é responsável por candidaturas avulsas que sejam apresentadas. V. Exª assiste agora a apresentação de uma chapa completa assinada pelos líderes partidários. Nós estamos subvertendo a ordem natural das coisas. Não cabe ao presidente indicar candidatura nenhuma. V. Exª está sendo novamente injusta. V. Exª subverte a ordem natural das coisas. Pergunta se o PSDB ainda mantém a sua indicação ou o PSB. Não. Essas são as indicações naturais, com base na proporcionalidade, no respeito à população, no respeito à democracia interna. V. Exª será o presidente dos ilustres senadores que o apoiaram. Mas V. Exª pede a legitimidade para ser presidente dos partidos de oposição nessa casa, senador Renan Calheira. Que bom que isso esteja sendo dito por V. Exª, que foi candidato a Presidente da República e tem a dimensão do que é a democracia. V. Exª está desrespeitando, senador Renan. V. Exª desrespeita a democracia para atender as conveniências da sua eleição. V. Exª ficou muita honra. Veja em que conta V. Exª leva a democracia. Veja em que conta V. Exª leva a democracia. Veja pequena esta casa. V. Exª acerta com aqueles que me apoiaram. Por isso deu no que deu. Por isso deu no que deu. Perdi de cabeça seguida. Por isso deu no que deu. V. Exª perdeu a chance de ser presidente da República. Perdi de cabeça seguida. Porque é estreito. Olhe nos olhos dos cidadãos. Fale com a população brasileira. E V. Exª perdeu a dignidade que esse caso te viu. Respeite a mesa. Tem a dimensão da democracia. V. Exª. O presidente Renan Calheira. Tem a dimensão de... Senador. Respeite os seus colegas. Presidente Renan, me permite. É...